Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Música Mário Carvalho. E hoje é a primeira aula de violão. Você que sabe tocar violão e chegou neste vídeo, né? Não precisa ficar, só se tu queira ficar, né? Mas esta aula é para iniciantes, apenas para iniciantes no violão, tá bom? Para quem sabe um pouquinho de violão e para quem não sabe nada, é do zero, tá bom? Zero ao iniciante. Então, se você é iniciante no violão ou não sabe nada e quer aprender a tocar violão, nesta aula, este vídeo é para você. Então, não saia do vídeo, fica até o final. Vou ensinar vocês através de cinco passos, tá joia? Então, vamos para o primeiro passo, tá? Pessoal, então, o primeiro passo, nós vamos conhecer as partes do violão. Mas, em geral, nós vamos ficar fixado numa só, tá bom? E as outras eu vou passar de modo rapidinho para não estender muito, né? Não deixar o nosso vídeo muito longo. Então, a primeira, as partes do violão são essas, né? Parte. Aqui a caixa acústica, né? Aqui é o cavalete, né? Ou ponta, né? Onde prende as cordas. Aqui tem a boca do violão, onde sai o som. Aqui nós temos a mão do violão, né? Aqui nós temos as cravelhas. Cravelhas, né? Serve para puxar as cordas, para tensionar elas, né? Nós temos, então, o braço do violão. Que é essa parte aqui. Braço do violão começa aqui e termina aqui. E a parte que nós vamos se fixar nesse primeiro passo é a... Isso aqui, ó. O espelho do braço. Essa parte nós vamos se fixar nela, estudar ela agora, nesse primeiro passo. No espelho do braço, nós temos duas coisinhas que nós temos que aprender. Essas duas coisas temos que aprender. É importantíssimo para nós. Nós temos o traste zero, que é essa barrinha branca. O traste um, traste dois, traste três, traste quatro, traste cinco. O que é traste? É esses filetes de metais aqui, ó. Tá bom? Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. A segunda coisa é as casas no violão. Então, as casas no violão é formado entre um traste e outro. Então, entre o traste zero e o traste um, nós temos a primeira casa, essa parte. Lembrando, pessoal, considerando o violão sem corda, né? Não vamos considerar as cordas. Considerar só a parte que é chamada espelho do braço. Tá bom? Então, nós temos, entre o traste um e o traste dois, a segunda casa. Que é essa parte aqui, ó. Entre o traste dois e o traste três, nós temos a terceira casa. Entre o traste três e o traste quatro, nós temos a quarta casa. Entre o traste quatro e o traste cinco, nós temos a quinta casa. E aí, tá bom? Pessoal, vocês vão dizer, mas por que aprender isso? Se eu já sei. Pessoal, tem que aprender. Tem que aprender, tem que praticar isso aqui, porque na hora de tocar, eu jogo que tu vai se perder nas casas, tu não vai saber. Tá? Então, tu tem que estudar isso. É um estudo. Esse é o primeiro passo. Agora, vamos para o segundo passo. O segundo passo, pessoal, nós vamos conhecer as cordas do violão. Agora, nós vamos para as cordas do violão. Então, se conta de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Não vou ficar repetindo, né? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Volta o vídeo se tu quer saber bem certinho. Agora, nós vamos para o nome das cordas. A primeira corda é Mi. A segunda corda é Si. A terceira corda é Sol. A quarta corda é Ré. A quinta corda é Lá. E a sexta corda é Mi. Tá? Então, nós temos o Mi agudo, que é a primeira. E o Mi grave, que é a sexta corda. Tá bom? Este é o segundo passo. Vamos agora para o terceiro passo. Tá bom? Então, o terceiro passo, nós vamos conhecer as nossas mãos, né? A mão esquerda e a mão direita. A mão esquerda, nós vamos usar números para os dedos. Dedo 1, ó. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Tá joia? Isso é a mão esquerda. A mão direita, nós vamos usar letras. Para esse dedo, nós vamos usar P. Para esse dedo aqui, o I. Para esse dedo aqui, o M. E para esse aqui, o A. O minguinho fica de fora. O minguinho fica de fora. Tá bom? Então, fica P, P, I, M, A. Tá joia? Então, são... Esse estudo nós temos que saber, temos que praticar, né? Decorar. Então, mão esquerda, 1, 2, 3, 4. Mão direita, P, I, M, A. Tá joia? Vamos para o quarto passo. Então, o quarto passo, pessoal. Nós vamos exercitar agora a mão direita. Tá bom? Como eu uso a mão direita? Eu vou usar a mão direita na boca do violão aqui. E vou usar ela meia inclinada para esse lado aqui. Nós vamos usar ela reta, né? Vamos usar ela assim. E o polegar, o P, né? Nós vamos tocar de lado. Nós vamos tocar de ponta. Vamos tocar de ladinho. Então, e o dedo I, o dedo M, o dedo A, nós vamos encostar o I na terceira, o M na segunda e o A na primeira. Fica dessa forma. Aí, nós vamos exercitar. Tem duas formas de tocar o violão. As cordas do violão. Nós temos a forma de arpejo e a forma de pulsação. Então, o que é arpejo? É escorregar o polegar nas cordas, né? Ou os dedos. E pulsação é pulsar. Bater e tirar o polegar. Ou qualquer dedo, né? Então, esse estudo nós vamos fazer através de pulsação. Vamos pulsar. Movendo só o dedo. Não podemos mover com a mão. Movemos só o dedo. Então, nós vamos bater lá. O P na sexta. Pulsando. O P na quinta. E na quarta. Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício, vamos encostar o P em qualquer uma dessas cordas. Tá bom? E vamos puxar o dedo I na terceira. O dedo M na segunda. E o dedo A na primeira. Tá joia? Então, P na sexta. P na quinta corda. P na quarta corda. I na terceira. M na segunda. A na primeira. Façam isso, pessoal, muitas vezes. Tá? Muitas vezes. Tem que fazer muitas vezes. Então, esse é o quarto passo. Vamos para o quinto? Pessoal, então agora nós estamos no último passo, né? O quinto passo desta videoaula. Tá bom? E lembrando vocês que essa é a primeira videoaula. Tá? Quem não se inscreveu e está gostando da aula, né? Se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Tá bom? Então, vamos para o quinto passo. Quinto passo. Nós vamos desenvolver a mão esquerda. No braço do violão. E já aproveitando, vamos desenvolver as duas mãos juntas. Tá bom? Vamos juntar as duas mãos. Então, o polegar, pessoal, não podemos colocar o polegar aqui, ó. Que apareça aqui, ó. Tá? Os profissionais por aí tocam assim, né? Mas lembrando que quem é iniciante, se vai tocar assim, né? Não vai conseguir aprender a tocar violão. Porque a mão não está ainda elasticada, né? Então, dificulta muito o polegar estar em cima, né? Não é errado estar em cima, mas para iniciante, não podemos colocar o polegar em cima. Então, o polegar tem que ficar aqui no meio do braço do violão. Andar nessa região aqui, ó. Tá bom? Isso aí. Agora, os dedos aqui, nós vamos usar eles assim, ó. Dessa forma, ó. Não, nunca reto, né? Vamos usar assim, né? Côncavo. Tá bom? Então, vamos tocar na ponta do dedo. Vamos colocar a pontinha do dedo na corda do violão. Tá? Não vamos tocar a corda que dê aqui, né? Vamos colocar a corda na ponta do dedo. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Posiciona a mão esquerda, a mão direita, desculpa. A mão direita, né? Como é no quarto passo, né? Se você tem dúvida, volta lá no quarto passo, né? Então, e vamos para a mão esquerda. Mão esquerda, então, dedo 1. Colocamos, pressionamos na primeira casa. Olha aqui, ó. Uma regra importante. Nós não podemos colocar no lado esquerdo da casa, né? Colocar do lado direito sempre, ó. O lado esquerdo, o lado direito. Sempre do lado direito. Pressionamos um pouco, não precisa muito, né? E a mão não pode ficar deitada aqui, né? Não pode ficar para frente. Tá? Solta os ombros, né? Postura correta, né? Não podemos ficar assim, né? É errado, né? Tem que ficar com postura correta. Então, ponta de dedo na corda. Primeira casa, sexta corda. Pulsamos. Pulsação, né? Pulsamos a nota. E vamos para o dedo 2. A mesma coisa. Dedo 3. E dedo 4. Lembrando, pessoal. Não podemos tirar os dedos até o dedo 4. Devemos permanecer com os 4 dedos. Agora nós voltamos. Dedo 3. Aí sim, tiramos os dedos. Dedo 2. Tira o dedo 2. E toca o dedo 1. Não precisa tocar solta. Toca até a primeira casa. Assim nós vamos fazer da mesma forma na quinta corda e na quarta corda. Tá bom? Agora nós vamos para o dedo I. O dedo I. Então nós colocamos o polegar na sexta corda. Ou em qualquer dessas três cordas aqui. Quinta ou quarta, né? Apoiamos ele ali para nós movermos só o dedo. Não podemos mover com a mão. Temos que mover só com o dedo. Então, como se toca o I, o M e o A? Eles não são tocados de lado. Dessa parte aqui. São tocados de frente. O polegar é tocado de lado. Mas os dedos I, M e A é tocado de frente. Tá? Tá assim, ó. De frente, ó. E nunca um debaixo do outro. É um do lado do outro. Então, dessa forma, nós vamos posicionar nossa mão. E vamos fazer a mesma coisa, ó. O dedo I na primeira casa. Dedo II na segunda casa. Dedo III na terceira casa. Dedo IV na quarta casa. E voltamos. Tiramos o dedo IV. Tiramos o dedo III. Tiramos o dedo II. Agora passamos para a segunda corda. Agora nós vamos tocar com o dedo M na segunda corda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O que eu estou falando aqui? Quantos toques vocês vão fazer? Vocês vão fazer sete toques. Se vocês fizerem assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí vocês vão tocar solta. Daí não é o correto. Vão tocar só até sete toques. Tá bom? Vamos para a primeira corda agora. A primeira corda é o dedo A. Esse dedinho aqui que eu estou batendo no polegar. Então, posicionamos o polegar. Não precisa colocar os dois dedos aqui, se quisermos. É opcional. Então, eu vou deixar os dois dedos aqui e vou puxar o dedo A. Primeira casa. Dedo I. Dedo II, segunda casa. Dedo III, terceira casa. Dedo IV, quarta casa. Voltamos. Dedo III. Dedo II. E dedo I. Gente, se vocês fizerem isso aí, fizerem bem como está no vídeo e ensaiarem, se você não sabe tocar violão, se você é iniciante, recém e não consegue aprender a tocar, façam esse exercício, façam todos esses cinco passos do vídeo, tá bom? Dessa aula, primeira aula de violão. Façam isso, tá pessoal? Que vocês vão ter um grande resultado futuramente, tá? E aí, com as vídeo-aulas próximas que eu postar neste canal, vocês vão chegar até o nível intermediário, né? Ou até o nível avançado. Então, você escolhe, né? Opta, né? Tá bom? E se você não é inscrito no canal, gostou do vídeo, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, né? E, então, até a próxima aula. Valeu, pessoal! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Vamos lá.